E aí turma, vamos pra mais um vídeo. No vídeo de hoje tô aqui com minha prima Tamara Vocês perguntando Tamara, tá aqui, hoje já tá na lida aqui mais eu E a gente vai tá pegando aqui ó, conhaque, princesa, vou tá pegando princesa Vou montar nela, ver se ela anda comigo Se não andar, aí eu vou tá colocando a selinha nela e dando a volta aí, mostrando pra vocês Vamos ver aquela que ela vai levar Eita largueira, vamos lá Ei, princesa, princesa Ô, princesa, princesa, princesa Ei, princesa Aí turma, tô acostumando assim ó Vamos colocar ela num ambiente mais fechado Porque essa menina aqui eu não passo, nem ela vai tá deixando pegar O primeiro passo é isso aqui ó, você coloca no curral E aí, no curral grande, depois aqui passa Não pega na argola também, quando você pegar o animal aqui Não vai direto na argola, porque aí ele fica com medo Ela já tá bem dócil mesmo Esse aqui eu quase não tô mexendo com ele, como vocês estão acompanhando a minha Mais mexendo com o gado A pastação Mais Vamos comprar uma Mexida aqui Conhaco 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 aqui ó, ele é bem mais dócil Poucas vezes mexida mesmo Mas como vocês veem aqui, ele nem saiu do lugar Eu creio que ele não vai dar tanto trabalho assim não É bem dócil mesmo Aí turma, ó Coloquei a argola nele aqui ó Já tá cicatrizando ó, não tá inchado mais Não pode mexer ainda, tá recém ainda Tem que mexer só quando tiver bem cicatrizado Mas como vocês veem lá ó Não sei se dá pra ver direitinho Mas já tá Criando a casquinha aqui, já tá Prontinho Tá grande Esse aqui também vai me passar no chão E vamos lá Turma Conhaco ainda tá dando uns ataques aqui pra andar Mas Logo logo já tá bom Geralmente quando eles ficam empacando assim Tem que colocar no animal Pra quebrar ele Ainda que é pura manha Bora Amarrar eles aqui agora Pra depois a gente tá dando a selar E dar uma volta E aí turma As réguas que a gente levou Pra colocar com os cavalos Os garanhões Tá aqui ó Cristal E modelo ali ó Cristal Ela tá com O chão Estão pra parir No dia O modelo tá ali também E logo logo Tem novidade aí no canal Aí turma Peguei cristal aqui ó Deu um banho nela E olha o tamanho Do barrigão dela Tá perto mesmo de Parir Daqui um dia Tem um poltinho aí Ou então um poltinho aí No canal Pra tá trazendo conteúdo Tá na horinha mesmo de parir O barrigão mesmo Ansiosa aqui E Conhato Tá aqui Deitadinho de boa Princesa Tá aqui também Tá colocando a selinha Nela aqui ó Aí se ela Andar de boa Eu vou montar nela Caso ela Fica querendo deitar Não andar Aí eu vou fazer Esse procedimento Mais algumas vezes Até ela acostumar Pra depois ser Eu montar nela Porque aguentar Ela aguenta né O negócio é a treita dela Que é manhosa demais Mas hoje a gente Vamos tá fazendo Mais um teste Aí turma Agora Vamos tá colocando A selinha de princesa aqui E apertar assim aqui E ver se ela vai andar Se ela andar Eu vou montar Se não Eu sei que ela vai plantar Pega Pegar ela Levar pra ali Baixar ela ali Bora Para com isso não E aí Até lá Para com isso Quer hair Antes Que é B Boa Cora 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 Vamos ver se ela está mais cala, que é a ultima vez de um sonho, né? Vamos passar na argola aqui, para ela correr o estomar cadresto, que é a ultima vez. Vem! 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 O que é que tu vai fazer aí? Está vendo aí tudo? Começa a mulher com a treiteira. Bora moço! Ó! Sem base! Rapaz! Levanta! Eu vou deixar o rabo! Bora! Nunca façam isso em casa galera! É! Nunca façam isso em casa galera! Nunca façam isso! Em casa! Até brigou do dedo que fica arrancado! Pregado! Toca aí Tamara, a gente vai! Bora! Precisa vai! Bora! Precisa vai! Bora! Meu Deus! Ei! Sai! Pronto! Vai ser! Bora! Jesus do céu! Vamos! Tá vendo tudo? Tem que dar uma despertadinha! Porque a treita da mulher não pega com toda! Ei! Você viu aí a pura treita dela? Boa treita da mulher não pega com ela! E eu falo um pouco! Quase me atropela! Aqui é tudo a mãe! Vamos! Vamos! Aí turma! No início da doma é isso aqui! Não adianta a pessoa ter muita paciência para estar mexendo com os animais e principalmente na doma de gado! Porque demora mesmo! Eu não adianto montar nela! Ela não vai andar! Vocês viu aí que ela está deitando com uma cela! Qualquer pezinho que colocar nela que ela vai estar deitando! E aí eu vou estar dando as voltas com ela aqui na celinha! Depois da celinha eu vou estar colocando um peso! Um saco aqui! E está andando com ela! Depois que ela acostumar com o peso! Que eu vou estar montando! Aqui não adianta montar não! Porque ela vai deitar! Mas ela aguenta de boa! É só treita dela! Ela ainda pula com a gente aqui! Dá uma queda! Porque a queda é mais dura! Porque você não está num gado! Porque esses bichinhos pulam! Bora! Bora! Ela estava ruim para deitar! Vou colocar ela para deitar aqui para vocês verem! Não sei se ela vai estar boa para deitar! Colocar aqui! Acho que ela vai deitar fácil! Porque ela está cancela! Deita aí! Deita! Deita com a celinha! Deita! Deita com a celinha! Deita com a celinha! Deita! 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 Olha aí! Está mais fácil para deitar! Porque ela está cancela! Mas! Tem muito que aprender ainda! Chegar no nível de Red Bull ali! Tem muita coisa pela frente! E eu estou imaginando não é outra coisa não! É montar! Aí! Aí turma! Vou amarrar ela aqui na cerca! Na estaca aqui! E vou montar nela para ver se ela vai deitar! Ficar comigo aqui parada! E deitar! Boa! Tirar! Ó! Muito importante! Toda vez que vocês for amarrar um animal! Um gado! Está início de doma! Ou até domado já! Não marra pela argola! Porque o animal pode assustar! E acabar! Torando a venta dele! Já vi muito caso de! Boi! De doma! Ter a venta! Rebentada! Por que? Marra com a argola! Se amarrar ele pela argola! É muito perigoso! Esqueci! Aguentar a lav plata! Agora, quando dá! Vamos soltar a fera! É! Solta ou não? Solta! Hum Boa Sai daqui moço Bichinha só é Baixinha Mas tem uma força Se isso aqui for para ela pular Ela me joga lá do lado dessa cita Por enquanto Vamos estar fazendo por etapa Não adianta eu montar nela Porque ela não vai estar andando não É manhosa Eita gente Vou descer dela aqui agora Dar mais uma voltinha para ela se filmar Então em breve A gente está montando nela aí Conhato também eu vou passar a fazer isso Em breve Vou dar para vendir para vocês Conhato também Conhato acredito que ele não vai dar Tanto trabalho assim que nem princesa não Como vocês viram no outro vídeo A gente não podia deixar ela solta assim Que ela ia pular Agora o rato é mais que não Não está querendo Estar pulando aqui na rama Bora Por que você está acabando aqui na minha Vamos Bora princesa Bora princesa Bora princesa Bora princesa Não tem que ele me pegar não Vem princesa Vem Vem princesa Vem Vamos Então turma Esse foi o vídeo de hoje Com princesa aqui Não tem como a gente Acelerar as etapas Montar logo Sei que vocês estão doidos Querendo que eu monte de princesa E eu também Para estar andando com ela já É muito bom Quando está na parte da doma Que a gente já está andando com o animal Mas é como eu falei para vocês É passo a passo Então turma Aí no próximo vídeo Que eu vou estar trazendo aí no canal Com princesa Vai ser montando nela já Solta Sem estar puxando assim Que agora eu vou Aperfeiçoar mais ela aqui E no próximo vídeo Vai ser montando nela Vocês estão curiosos aí Para eu estar montando nela Fica atento no canal aí Que em breve Vai ter novidade aí Ou eu no chão Não sei se eu vou cair Não sei como é que vai ser não Mas Vou passar a perna para cima Aí turma Quero mandar um abração aí Para o povo que está acompanhando aí De São Paulo Lá do Piauí De Curitiba também Do México também Fora do Brasil aí Tem uma turma acompanhando a gente aqui O canal também Um abração para todos vocês aí Tem mais Brasília aí Todo pessoal que acompanha aí Eu estou olhando os comentários aí Em breve vou estar falando Na cidade de vocês aí Porque por nome Para a gente estar mandando Um abraço aí Mandando um alô aí É meio complicado Que é muita pessoa Não dou conta de estar Mandando para todo mundo E para mandar para uns sim E outros não Fica chato né Então turma Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva no canal Deixe seu like aí Deixe seu comentário aqui E valeu Até o próximo vídeo Abração a todos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho